Depois de apagões sucessivos durante todo o mês de março, os venezuelanos vão ter agora um racionamento de eletricidade por um período anunciado de 30 dias. O plano foi divulgado por Nicolás Maduro na Estação Pública de Televisão do país, sem mais detalhes. É aprovado um plano de 30 dias para ir a um regime de administração de carga. Maduro diz que durante o período de racionamento serão restabelecidas as infraestruturas de eletricidade e água do país, atribuindo a falta de água e luz a ataques vindos do exterior. A oposição fala de corrupção e incompetência na gestão do sistema elétrico desde a nacionalização em 2007. Os venezuelanos voltaram a protestar nas ruas este fim de semana. Protestamos pela falta de luz, falta de água desde há muito tempo. Há um mês que estamos sem água e sem luz, não temos comida, não podemos conservar nada no frio. É um país falido, um país arruinado. O povo com fome, sem medicamentos, estamos muito mal. Milhares de pessoas protestaram nas ruas este domingo. Falta a água, a luz, a comida, os medicamentos e falta a esperança numa solução para esta profunda crise. Música 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 Tchau, tchau.